Música Escrever a história de um partido político é escrever a história de um país. No meu mestrado eu estudo o período inicial do partido. Eu cheguei aqui e fui muito bem recebido. Logo eu já tive acesso às fontes, à bibliografia que já existia sobre o partido. E eu acho que esse espaço aqui é muito importante para aquilo que o partido representa na sociedade brasileira. Que é justamente levar os valores da igualdade, da justiça, da liberdade para a população. E lutar pelas melhorias das condições de vida da sociedade brasileira. Música A história do partido socialista brasileiro, ela estava muito dispersa. E nós achamos que seria muito importante haver um centro, como nós criamos aqui no âmbito da Fundação João Magabeira. Onde reunisse todo esse material que resgatasse esse ideal, essa história tão bonita que é a história do PSB. É uma espécie de missão cumprida. Você conseguiu realizar um sonho de colocar à disposição um acervo com milhares de documentos, fotografias e vídeos. Capazes de demonstrar cabalmente como se desenvolveu a história do PSB ao longo dessas décadas que ele existe. A história é das coisas mais importantes. Todos nós temos que saber a nossa história. Eu sou daquela geração 68. Os jovens brasileiros que lutaram contra a ditadura. E que sonhavam com um país mais justo. Quem entrar aqui, apertando alguns botões, vai ter acesso à história toda do partido, aos eventos, congressos. É um ambiente gostoso. O espaço é um sonho que começa a se realizar. O socialismo é um sonho que nós trabalhamos cotidianamente para construí-lo. Hoje, quando a gente entra nesse centro de memória e consegue ver, através das obras publicadas pela nossa fundação, através das tecnologias implementadas para que as novas gerações de jovens que estão vindo possam acessar esses conteúdos, fica evidente que essa história será preservada para o futuro e que nós vamos saber reconhecer no nosso passado aquilo que avançou de fato. Foi com muita alegria que nós concluímos, estamos concluindo esse trabalho que consideramos sempre inconcluso, na medida em que se trata de uma história viva e que deve continuar sendo permanentemente construída. Quando eu penso num centro de memória, eu fico assim, muito satisfeita de que seja conhecido, não apenas aqui no Brasil, mas seja conhecido no mundo. Para falar de história do PSB, tem que vir para cá. Com certeza é um lugar privilegiado. Ele se mostra um espaço muito plural, que contempla as diversidades, não apenas do partido, mas as diversidades da sociedade brasileira. Legenda Adriana Zanotto